DDG é bom para o gado? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente escrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa informação, essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. DDG é bom para o gado? Posso fornecer? Mas primeiro o que é DDG? DDG significa grão seco de destilaria e o DDGS é grão seco de destilaria com solúveis. O DDG é o resíduo da destilaria de grão de milho para a produção de etanol. É o que sobra do milho após a extração do etanol. Ou seja, é um resíduo, é um subproduto, é um coproduto do milho. Então eu tenho o DDG e tenho o WDG. O DDG é grão seco de destilaria e o WDG é grão úmido de destilaria. Como é obtido o DDG? Já falei, é o produto obtido após a extração do amido do milho para a produção de etanol. É um coproduto, um subproduto. Olha só, o milho passa por um processo de moagem, fermentação, produz o etanol, sofre um processo de destilação, centrifugação, vai produzir o WDG, que é o resíduo úmido, passa por um processo de secagem, vai produzir o DDG, que é o resíduo seco, depois pode ser adicionado solúveis, que aí vai ter o WDG solúvel, DDG solúvel. Qual o rendimento do DDG? Uma tonelada de milho produz 300 quilos de DDG seco, e 420 litros de etanol e 18 litros de óleo de milho. Qual o valor nutricional do DDG? DDG vai ter em torno de 30% de proteína bruta, portanto, é um alimento proteico, vai ter em torno de 50% de proteína degradável no rumen, 80% de NDT, nutrientes digestíveis totais, que é o valor de energia do alimento, e 40% de FDN, que é fibra em detergente neutro, e em torno de 8 a 10% de extrato etéreo, que é o teor de óleo. Então, um alimento proteico, com alto teor de proteína, 30%, o milho tem 9% de proteína bruta, só para você ter ideia, o milho tem 9% de proteína bruta. Então, se comparar o DDG com o milho, o DDG tem 30% de proteína bruta, mais de 3 vezes mais. O DDG tem 80% de NDT, o milho tem 85%. Então, o DDG é uma boa fonte de energia também. E uma boa fonte de fibra, tem um bom teor de fibra. O teor de fibra é importante para manter a saúde ruminal. E um bom teor de extrato etéreo, que é fonte de energia. Então, aqui eu tenho o WDG, tenho o DDG e tenho o DDG solúvel. O WDG é o grão úmido de milho, grão úmido de destilaria. Já esse DDG é o grão seco de destilaria. E o DDGS é o grão seco de destilaria com solúvel. Então, o WDG vai ter em torno de 30% a 35% de proteína bruta. O DDG vai ter em torno de 25% a 35% de proteína bruta. O DDG com solúvel vai ter em torno de 25% a 32% de proteína bruta. O WDG vai ter em torno de 30% a 50% de FDN. O DDG vai ter em torno de 40% a 44% de FDN. E o DDGS vai ter em torno de 39% a 45% de FDN. O WDG vai ter em torno de 70% a 110% de NDT. DDG de 77% a 88% de NDT. DDGS de 85% a 90% de NDT. Uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de fibra e uma boa fonte de energia. Aqui eu tenho alguns outros tipos de DDG. Eu tenho esse DDG solúvel com alta fibra, com 24% de proteína bruta, 43% de FDN. E eu tenho o DDG com alta proteína, que vai ter 43% de proteína bruta, 30% de FDN. E eu tenho esse outro, que é o DDG tradicional, que vai ter em torno de 30% de proteína bruta. Professor, o DDG reduz a acidose ruminal? Uma pergunta. Usar o DDG reduz o risco de acidose ruminal em confinamentos? Sim, reduz. Por que reduz, professor? Porque o DDG tem menos amido que o milho. O amido, a fermentação do amido, baixa rapidamente o pH ruminal e causa acidose ruminal. Como o DDG tem menos amido, em torno de 2 a 5% de amido, porque o amido foi todo retirado para a produção de etanol, Então, o DDG, o uso desse DDG diminui o risco de acidose ruminal, porque ele tem menos amido. Outra, o DDG tem mais fibra do que o milho, 30 a 40% de FDN. Então, esse maior teor de fibra também ajuda a manter a saúde do rumen. Então, sim, usar o DDG no confinamento diminui o risco de acidose ruminal. Professor, a alta inclusão de DDG pode causar excesso de fósforo na dieta? Sim, pode causar, porque o DDG tem um alto teor de fósforo, maior do que o cálcio. Como é que eu resolvo esse problema, professor? Adicionando uma fonte de cálcio na ração, para manter essa relação cálcio-fósforo 2 para 1. É só balancear a dieta, mantendo a relação cálcio-fósforo 2 para 1. Pessoal, se eu usar muito o DDG na dieta, eu posso causar um excesso de proteína na ração? Pode. Por isso, você tem que usar o DDG de forma correta, como uma fonte de proteína, e não como uma fonte de energia. O excesso de DDG pode causar um excesso de proteína na ração. Por quê? Porque o DDG tem muito mais proteína que o milho. Então, você não pode substituir e trocar o milho pelo DDG. Você tem que usar o milho, usar esse subproduto DDG como fonte de proteína. Olha só, o milho tem 9% de proteína bruta. Já o subproduto DDG tem 30% de proteína bruta. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso colocar um excesso, senão vai aumentar muito a proteína bruta. E o excesso de proteína bruta é ruim. Sim, o excesso de proteína bruta faz mal? Faz sim. Muita proteína vai ter um maior gasto energético do animal para sintetizar e excretar essa ureia pela urina. Muita proteína, vou gastar mais. Porque os alimentos proteicos normalmente são mais caros. Então, o excesso de proteína não é bom para o animal também. Não vai adiantar nada. Professor, esse DDG é fonte de proteína ou é fonte de energia? Fonte de proteína. Ah, mas você falou que ele é rico em energia. É rico em energia também, mas ele vai entrar com uma fonte proteica. Substituindo um farelo de soja, um farelo de algodão. Ele é fonte proteica. Não é para substituir o milho. Então, esse subproduto DDG não é para substituir o milho, e sim substituir uma fonte proteica. Substituir o farelo de soja, de algodão. Então, fique ciente disso. Pessoal, qual é a inclusão de DDG na dieta? Eu posso colocar quanto de DDG na minha dieta? Colocar em torno de 20% de subproduto na matéria seca total. Então, qual é a inclusão? Máximo 20% de DDG na matéria seca total da dieta. Vamos supor que um animal de 400 quilos come 3% do seu peso vivo em matéria seca. Um animal em confinamento. Um animal de 400 quilos vai comer 12 quilos de matéria seca por dia. 12 quilos vezes 20%. Um animal vai comer 2,4 quilos de matéria seca de subproduto por dia. Isso vai dar em torno de 2,6 quilos de subproduto colocado no coxo. É mais ou menos isso a quantidade que ele tem que comer. Só fiz o cálculo aqui para você entender. Então, usar no máximo 20% do subproduto na matéria seca total. Se você usa uma ração com volumoso e concentrado, você pode utilizar em torno de 25% a 30% de subproduto na ração concentrada. Mas se você usa volumoso e concentrado. Então, aí já é na ração concentrada. Não é na matéria seca total. Na matéria seca total é em torno de 20%. E esse subproduto pode substituir o farelo de soja em rações, em proteínados, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, professor, posso usar DDG na alimentação de bovinos? Sim, pode usar. É uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de energia. Vai usar em torno de 20% na matéria seca total da dieta. Você pode usar até em torno de 30% na matéria seca total da dieta. Que não tem problema. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi útil para você, te ajudou de alguma forma, chegou a hora de você mostrar gratidão. Como? Só curtindo o vídeo, inscrevendo no nosso canal, compartilhando essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio. Deixando seu comentário aqui embaixo. Fazendo isso, simplesmente isso. Só curtir o vídeo, inscrever em nosso canal, compartilhar essa aula com 10 pessoas. Deixar seu comentário aqui embaixo. Só fazendo isso, você vai estar ajudando muito no desenvolvimento da PECURA Nacional, no crescimento desse canal. Eu serei muito grato. Tá bom? Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, sua fazenda. Que você venha prosperar aqui na Terra. Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.